Tem o esporte, tem previsão do tempo, informações do trânsito, tudo pra você. Tá saindo de casa daqui a pouquinho? Então espera, porque tudo que é importante pra sua terça-feira está no ar. A partir de agora, o Bom Dia Santa Catarina. E a gente já começa o Bom Dia dessa terça-feira falando sobre a greve que completa hoje uma semana. Estamos falando da greve dos servidores da CONCAP e também dos servidores municipais aqui de Florianópolis. Eduardo Ademenec está acompanhando nos últimos dias, está circulando todas as manhãs aqui por pontos específicos de Florianópolis. E claro que agora vai trazer em detalhamento pra gente, né, Duda? Porque ontem, numa nova assembleia, os servidores decidiram manter esse posicionamento grevista. Bom dia pra você. Oi, Evie. Bom dia pra vocês aí no estúdio. Fala ao vivo e tem os detalhes dessa ocorrência. Xara, bom dia. Bom dia, Farako. Bom dia pra você, pra Eveline e pra todos que acompanham. Bom dia, Santa Catarina. E a gente precisa mostrar. E assim a gente faz, né, constantemente aqui no Bom Dia Santa Catarina. Inclusive dando os canais, né, de denúncia, como aconteceu nesse caso. Uma denúncia que pôde ser feita pra tirar essa mulher de casa. Depois de 15 dias de agressões, se ninguém tivesse denunciado, se não tivesse chegado até o conhecimento da polícia, quanto tempo ela ia ficar lá sendo agredida por esse companheiro? Então que você possa, assim, buscar ajuda. E aí é o 190, aí é o número da polícia civil, aí é a delegacia 181, ou até mesmo através da internet. Tem a delegacia da mulher de uma forma virtual, né, que as pessoas possam, vizinho, parentes, familiares. Com WhatsApp, tudo, né, à disposição. Quem puder, né, Farako, que faça essa denúncia. Obrigado, Xara, pelos teus detalhes, pelas tuas informações, viu? Vamos seguir aqui com o Bom Dia Santa Catarina, esse comecinho de programa. Vamos a Joinville, norte do estado, porque ontem, por aí, Cristiano, chuva de granizo, mudança no tempo, assustou bastante a população, né? Bom dia, Cris. Oi, Evie, Farako, muito bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo.